Álvaro Santos E o DJ é frinho Troco o disco que dessa mulher eu não quero saber Eu amei de verdade alguém de mentira Mesmo se bater a recaída eu não volto atrás Nesse coração ela não entra mais Eu amei de verdade alguém de mentira Mesmo se bater a recaída eu não volto atrás Nesse coração ela não entra mais Eu mudo de assunto se alguém me falar de você Troco o disco que dessa mulher eu não quero saber Eu amei de verdade alguém de mentira Mesmo se bater a recaída eu não volto atrás Nesse coração ela não entra mais Eu amei de verdade alguém de mentira Mesmo se bater a recaída eu não volto atrás Nesse coração ela não entra mais Bora surrigar, bora surrigar Álvaro Santos Já gasto cinco mil, cartão tá no tempo Vencei de um cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O que mais dá que elas me desejam Quando eu passo de Camaro elas Chama meu nome de Camaro Eu traigo tudo de Ferrari, eu sou patrão Quando chego na balada sou o rei da ostentação Um maldinho de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas pira Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce gostar E o paredão empina o corpo e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce gostar E o paredão empina o corpo e mexe Já gasto cinco mil, cartão tá no tempo Vecindo um cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de autofressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão Irmã que tá quente, elas gritam, cê é o homem Quando eu faço de Camaro, elas chamam meu nome De Camaro, eu pego tudo, meu Ferrari, eu sou o patrão Quando eu chego na balada, sou o rei da ostentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas pira Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe, desce, costa No paredão, empina, o bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, 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 sobe, desce, costa No paredão, empina, o bumbum e mexe Pira, 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 sobe, desce, costa Eu tô na vida de solteiro e já larguei a de casado Hoje eu sou o maqueiro desmantelado Vou soltangendo gado, vou soltangendo gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltangendo gado, vou soltangendo gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Começou a vaqueirinha, deu uma disputa acirrada Gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado Até a mulherada entrou na competição Pra ver quem derruba, vou e ganhar meu coração Começou a vaqueirinha, deu uma disputa acirrada Vaqueiro, cavale, gado Até a mulherada entrou na competição Pra ver quem derruba, vou e ganhar meu coração Vou soltangendo gado, vou soltangendo gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltangendo gado, vou soltangendo gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltangendo gado, vou soltangendo gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Vou soltangendo gado, vou soltangendo gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mar Começou a vaquejada, deu uma disputa acirrada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entrou na competição Pra ver quem derruba, vou ganhar meu coração Começou a vaquejada, deu uma disputa acirrada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entrou na competição Pra ver quem derruba, vou ganhar meu coração Vou soltar gado, vou soltar gado, levanta as aqueirinhas pra fazer a mão do mar Vou soltar gado, vou soltar gado, levanta as aqueirinhas pra fazer a mão do mar Em nome de loja GTS Tudo que você precisa, você confia Álvaro Santos e DJ Jefinho Escuta aí amigo, o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar E faça eu parar de beber e me farrear Eu vou falar pra ela, que hoje eu vou sair Que hoje é sexta-feira, eu quero é curtir Se ela chegasse aqui, eu falava na cara dela E hoje eu vou sair pra farra E não levo ela Vamos swingar É volume 4 Agora eu tô quietinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo Por isso que eu tava falando com meus amigos Agora eu tô quietinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo Por isso que eu tava falando com meus amigos Vem, vem, vem Álvaro Santos e DJ Jefinho Volume 4, hein Escuta aí, amigo, o que eu vou te falar A minha namorada nunca vai me dominar Ainda não nasceu uma mulher pra me amarrar Passa eu parar de beber e me farrear Eu vou falar pra ela Que hoje eu vou sair Que hoje é sexta-feira Que eu quero é curtir Se ela chegasse aqui, eu falava na cara dela Que hoje eu vou sair pra farra E não levo ela Agora eu tô quietinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo Por isso que eu tava falando com meus amigos Agora eu tô quietinho, não saio mais pra farra Porque quem manda em mim é minha namorada Agora eu tô quietinho, só saio se for contigo Por isso que eu tava falando com meus amigos É, senhor É na pulsada, é na pulsada Aí a galera gosta Álvaro Santos Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferente das minhas E o normal é mesmo a dúvida Você curte a luz do sol e eu da lua Quando tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô tão feliz Tão feliz E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar Mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar Você tem vontade, sonhos e manias Tão diferente das minhas E o normal é mesmo a dúvida E o normal é mesmo duvidar Você curte a luz do sol e eu da lua Quando tá dormindo eu tô na rua E quem vê diz que não vai durar O estranho é que eu tô tão feliz Tão feliz Tão feliz E mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar Mesmo sendo o seu oposto Não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar Os nossos defeitos vão se completar É pra se apaixonar Álvaro Santos e DJ Jeffinho Álvaro Santos e DJ Jeffinho Teve um perdido em minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um perfume importado E escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito O safadinho daquele jeito E tudo programado Ela não pode nem saber Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no flagra Aí deu Aí deu E deu melhor pra mim Ela me pegou no flagra Quando a gente tava só Deu melhor Deu melhor E quer denunciar Porque a mina é de menor Deu melhor Deu melhor Ela me pegou no flagra Quando a gente tava só Deu melhor Deu melhor E quer denunciar Quer me ver no chilindró Deu melhor Deu melhor Volume 4, hein Volume 4, hein Volume 4, hein Volume 3, 1, openly Volume 4, hein Veio o pezinho que minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um perfume importado E escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito O safadinho daquele jeito E tudo programado Ela não pode nem saber Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no flagra Aí deu, aí deu E deu o B.O. pra mim Ela me pegou no flagra Quando a gente tava só Deu o B.O. Deu o B.O. E quer denunciar Que a primeira e menor Deu o B.O. Deu o B.O. Ela me pegou no flagra Quando a gente tava só Deu o B.O. Deu o B.O. E quer denunciar Que a bebida e chilindró Deu o B.O. Deu o B.O. Deu o B.O. Deu o B.O. E quer denunciar Deu o B.O. Deu o B.O. Deu o B.O. Deu o B.O. Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, te prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo Que vontade louca, juro que não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu E seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Álvaro Santos E DJ Jefinho Paixão dói demais, menino Uma cama está vazia, sem você do lado Senta um beijo de noite e me sinto cansado Não durmo mais direito, fico triste e só lá no entanto Hoje eu acordei de um sono, lembrando um sorriso Eu olho a castanha, tudo que eu preciso Vem que largo tudo, deixo tudo e vivo só te amando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Álvaro Santos e DJ Getinho E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com nós E solta o som de DJ e abre o paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão Na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com nós E solta o som de DJ e abre o paredão Os mano e a mina tão curtindo o batidão A cidade grande na periferia Nessa batida bate bate com a gê Rola na favela, rola na quebrada Em toda tribo essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Rola com nós e aprecia o nosso bom Se você quer curtir o forró do bom Rola com nós e aprecia o nosso bom E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com nós E solta o som de DJ e abre o paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão Olha o batidão aí menino E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com nós E solta o som de DJ e abre o paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com nós E solta o som de DJ e abre o paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão Na cidade grande na periferia E essa batida bate-se no batidão Rola na pavela, rola na quebrada E quando eu vivo essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Rola com nós e aprecia o nosso som E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com nós E solta o som de DJ e abre o paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão E na balada hoje tem forró bom E a galera quer curtir com nós E solta o som de DJ e abre o paredão Os mano e as mina tão curtindo o batidão Alô minha galinha de seabra Subir, subir E aí 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 E aí